As pessoas são estranhas Às vezes quero distância Eu não sou daqui E certeza, sabe? Cansei tanto de falar Tentar e insistir Tão fechado e tão externo Corpo d'água no inferno Perdoe sempre algo de mim Essa gente não me quer Eu não tenho nada a ver Com mais ninguém Que vive por aqui Tão tudo bem Não há mais segredo Eu vou ficar bem Espero que faça o mesmo que eu Não posso ter Nem mais um segundo Onde tudo me faz mal Onde nada faz sentido pra mim Não é nada pessoal Às vezes até consigo Sentar e sorrir Me jogue a conversa fora Mas eu sempre penso E ir embora E insubir Dessa gente que maltrata Não aprende Nunca para de falar E de mentir Sinto muito Sinto muito Eu vou viver O meu mundo Sem você E nada mais Nada mais Vai me ferir Então tudo bem Não há mais segredo Eu vou ficar bem Espero que faça o mesmo que eu Não posso ter Nem mais um segundo Onde tudo me faz mal Onde nada faz sentido pra mim Tão tudo bem Não há mais segredo Eu vou ficar bem Espero que faça o mesmo que eu Não posso ter Nem mais um segundo Onde tudo me faz mal Onde nada faz sentido pra mim O que era Já se foi A vida acontece agora E o que será É distante demais A vida acontece agora As geniritual Skam Trê-côs Trê-côs Tio-côs Obrigado.